Projeto de lei quer incluir na grade curricular matéria dedicada à violência contra a mulher. A senhora conhece alguma mulher que já sofreu agressão física? Muitas. Uma funcionária que eu ia contratar para trabalhar em casa e cada vez ela chegava com uma história que tinha ou caído ou batido, enfim, você no fim sabia que estava sendo agredida. Pelo menos 7 milhões de mulheres com mais de 15 anos de idade já sofreram algum tipo de violência no Brasil, segundo o levantamento da Fundação Perseu Abramo. O parceiro é responsável por 80% dos casos. O fim da violência contra a mulher permanece um desafio no país, apesar de recentes avanços. Hoje, a Central de Atendimento à Mulher atende mais da metade dos municípios brasileiros e realizou mais de 3 milhões de atendimentos desde 2006, ano em que entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Mas a legislação que pune a violência contra a mulher ainda não intimida o quanto deveria. No mundo, o Brasil é o sétimo maior em mortes por conflito de gênero, segundo a Organização Mundial da Saúde. Atrás de El Salvador, Trinidad e Tobago, Guatemala, Rússia, Colômbia e Belize. O sentimento de impunidade é o grande aliado de qualquer comportamento criminoso e qualquer comportamento violento. Mas as nossas instituições de segurança, de justiça, de saúde, na área do desenvolvimento social, ainda parecem não ter reconhecido ou compreendido qual é o seu papel na aplicação desta lei. Para tentar diminuir esses números, tramita na Câmara dos Deputados um projeto de lei que inclui no currículo escolar os temas violência contra a mulher e violência doméstica. O projeto está entre as propostas apresentadas no relatório final da CPE Mista do Congresso, que investigou a violência contra a mulher em 2013. Quanto mais jovens ou quanto menores forem as crianças aprendendo a respeitar e a lutar por esta igualdade, melhor. É preciso refletir muito profundamente se as escolas devem estar sujeitas a esse tipo de regramento pelo Congresso Nacional. As escolas já têm que atender a tantas demandas.